Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite Guizada. Olha só o que que apareceu aqui numa montanha perto do paraíso das palmeiras, mano. Se liga, não, se liga. Desde ontem, a fenda, né, a antiga fenda, porque agora não existe mais fenda, estava soltando muitos raios nessa direção. E o que aconteceu? Agora há pouco se formou um cubo roxo gigante, mano. Parece que a fenda concentrou toda a sua energia aqui nesse cubo. Vocês estão vendo aqui alguns sinais muito loucos. Aí você encosta aqui, ó, ele te joga pra longe, porque não tem como destruir, tá? Não adianta você destruir o cubo. E, manos, esse evento ao vivo aqui do cubo, né, infelizmente eu perdi, porque muitos falaram que ia ser às 3 da tarde, alguns leakers, né, outros às 5 da tarde. E eu fiquei assistindo e não aconteceu nada. E logo depois que eu estava gravando um vídeo falando que não aconteceu nada, aconteceu, se formou esse cubo gigante aqui, ó, mano. Exatamente aqui nessa montanha, perto do paraíso das palmeiras. Mas, enfim, pra quem perdeu, né, digamos que a criação desse cubo ao vivo, pode conferir o vídeo aí que eu vou colocar, porque eu, infelizmente, não consegui assistir. E aí Então, né, manos. Os raios que estavam saindo da fenda fizeram esse cubo aqui. Esse cubo gigante, que ele é imune, ele é inquebrável, né. Obviamente que... Nossa, mano, olha esses símbolos que da hora, mano. Obviamente que isso aqui vai fazer alguma coisa, né, não preciso nem comentar sobre isso. Já que, né, não vai ficar um cubo gigante aqui pra nada. Com certeza vai ter alguma coisa muito louca envolvendo esse cubo. Uma coisa que eu não estava esperando é que se formasse um cubo roxo aqui com matéria aqui nessa montanha. Tinha vários cactos aqui, oito, se eu não me engano, e uma pedra no meio. Todos eles foram destruídos, inclusive a pedra, e se formou agora um cubo gigante, mano. E a fenda sumiu, tá? A fenda sumiu. Ela estava de um formato bem diferente desde a atualização de ontem, né. Ela estava rosinha com roxa, da cor do cubo, basicamente. Aí ontem começou a soltar uns raios e se formou o cubo. Aqui no bunker não aconteceu nada, tá, depois da formação daquele cubo. Pelo jeito, só formou o cubo mesmo. E, mano, o cubo dá pra ver de longe, tá ligado? Não tem como você errar a montanha, dá pra ver super de longe. Lá o cubão, ó, o cubão azul de longe parece, mas chegando perto ele é mais roxinho, né. Com alguns detalhes em rosa. Estava caindo o raio com muita frequência, muita frequência mesmo, de tarde, a cada 13 minutos, se eu não me engano. E eu parei de gravar porque eu achei que não ia acontecer nada, né. E logo depois veio a formação do cubo. O que vocês acham que vai acontecer com esse cubo? Com certeza vai ter alguma coisa envolvendo ele, né. Não preciso nem falar. Será que alguma coisa vai sair dentro do cubo? Vai ter alguma coisa se formando dentro dele? Pode ser que sim, tá ligado? É uma das teorias aí possíveis. Ou será que o cubo vai se transformar e, sei lá, vai explodir e vai sair um dinossauro daí? Não, tô zoando. Mas pode ser que tenha alguma coisa dentro dele, né. É possível. Não é nada, assim, digamos que fora do normal. Olha isso, ele faz até um barulhinho. Parece que é um cubo de matéria mesmo, né. Um cubo de energia, como aquele do Transformers lá. Muito da hora. Com certeza esses símbolos aqui estão indicando alguma coisa, talvez, né. Quem sabe. E pode ser que forme alguma coisa nova em outro local do mapa também, né. Mas, por enquanto, só temos esse cubão aqui, mano. Muito interessante. Com certeza ele fará parte aí de um acontecimento muito grande. E é um chuto aí que ele também tem alguma coisa a ver com a sexta temporada. Eu acho que vai rolar algum evento ao vivo envolvendo esse cubo gigante aqui. Com certeza um evento ao vivo muito importante, como foi o lançamento do foguete. Que a Epic anuncia lá na aba de notícias do jogo, né. Não que nem foi esse evento de hoje, da formação do cubo, que a Epic não avisou nada. Tipo, só os leakers mesmo, né. Os vazadores que falam. E o pessoal acaba descobrindo por eles. Mas a Epic Games somente anunciou, se eu não me engano, o evento ao vivo do foguete, né. E é provável que esse evento ao vivo, que rola envolvendo esse cubo, seja também anunciado por eles. E o cubo, ele dá um de escudo por segundo, tá. Eu só fui perceber isso depois que eu tava aqui editando. Então ele é uma forma de gogumelo, digamos que constante também. Mas então é isso, galera. Só queria avisar vocês que o cubo aqui roxo de energia foi formado aqui perto do paraíso das palmeiras. Onde os raios estavam caindo desde ontem, beleza. Comente aí embaixo o que você pensa sobre isso. A sua teoria a respeito desse cubo. Se vai mudar alguma coisa no mapa. Se vai ter evento ao vivo rolando com ele. E também não se esqueça de mandar pro seu amigo aí. Que não viu o cubo sendo formado para ele ver nesse vídeo. E ele comentar também a teoria sobre este cubo de energia, beleza. Até isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui. Beleza, beleza.